E eu falo, molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês uma atualização da Konami quanto a próxima atualização corretiva do eFootball 2022 que vai sair no próximo dia 28 de outubro porque eles deram uma informação oficial quanto a ela e isso já mostra um pouco mais sobre as próximas, né, rapaziada. E então, lembrando, rapaziada, desde o começo do vídeo já clica no gostei aqui abaixo e também se inscreve aqui no canal a informação oficial confirmada, inclusive foi a própria Konami que disponibilizou através de suas redes sociais. Então vamos dar aquele volto de confiança, vamos dar aquela olhada nessa informação e vamos discutir um pouquinho quanto a ela. Então, rapaziada, também lembrando uma informação muito importante, cara, não esqueça de me seguir aqui na Boia como vocês estão vendo aqui o logozinho aqui abaixo porque ela tem live todos os dias jogando PES e FIFA. Vocês podem ganhar premiações, assistindo as lives e muito mais, né, cara? Sem falar que você também pode entrar no nosso grupo do WhatsApp, é só vocês irem lá e seguir, tá ligado? É tudo gratuito, me dá essa moral e acompanha lá as lives que são bem legais, a gente sempre bate uma resenha bem bacana, beleza? Tá aqui no primeiro link na descrição, vai lá e não perde tempo. E vamos lá, rapaziada, deixa eu tirar aqui esse OBS aqui da frente pra gente ver um pouco a notícia que a Konami disponibilizou hoje, né, cara? Como vocês estão vendo, não tá vendo o que eu tô na frente, né, cara? Só confia em mim, é no Twitter oficial da Konami que essa nota oficial foi disponibilizada e diz o seguinte, mas pra variar, né, cara? Pra variar mais uma vez uma nota oficial falando uma informação negativa, né, cara? Subpreendendo um total de zero pessoas. E vocês estão vendo aqui, ó, muito obrigado por jogar o iFootball 2022. Ó, nota de adiamento do lançamento da versão 0.9.1. Gostaríamos de informar a todos os usuários que decidimos adiar o lançamento da versão 0.9.1 para o início de novembro. Pedimos sinceras desculpas pelo atraso e pelos inconvenientes causados. Nossa esperança é que esse tempo adicional nos permita garantir que a experiência seja melhorada para todos os nossos usuários. Anunciaremos a data e os detalhes dos ajustes assim que forem confirmados. Enquanto isso, continuaremos a trabalhar para melhorar o jogo e esperamos trabalhar com você no iFootball 2022. Obrigado por sua paciência. Primeiramente que paciência, ninguém tá tendo paciência, né, rapaziada? Porque, mano, a gente tá esperando o dia próximo, dia 28 de outubro. Então já é uma grande uma bola fora anunciarem um dia, sendo que esse no dia não dará nem tempo deles colocarem e ajustarem todos os ajustes e correções que necessitam. Isso mostra que o jogo está muito problemático, né, cara? Porque eles tiveram quase um mês para trabalhar nesse patch corretivo, que o jogo saiu dia 30 do mês passado. A atualização iria sair no dia 28 de outubro desse ano, desse mês, né, cara? E simplesmente não deu tempo, aparentemente, de eles colocarem esses ajustes, né, cara? Ou talvez mostre que a Konami tá com um pouco de preguiça, né, cara? Porque, mano, eu acho que o mês seria tempo necessário, seria tempo mais do que suficiente para a Konami estar colocando esse patch corretivo de correção. E isso também mostra que o jogo está muito problemático, que os problemas do jogo são muito maiores do que eles esperavam, né, cara? Porque, mano, eles disponibilizaram, acho que falando, uma semana e pouco atrás, tá ligado? Falando que essa aí, essa atualização no dia 28 de outubro. E agora já adiaram, né, velho? Já adiaram, então isso mostra que faltando seis dias para o lançamento dela, eles viram que não vai dar tempo de fechar e colocar todos os ajustes que eles estavam pensando colocar, né, cara? Então sim, mano, teremos que esperar mais alguns dias para o futebol ser corrigido. Eu não sei se algumas pessoas ainda vão ter muita paciência. Muitas pessoas já desistiram faz tempo, né, cara? E tem pessoas que acreditam, apesar de eles não terem revelado a data ainda, isso que já é uma grande uma bola fora, isso mostra que eles estão ainda mais inseguros quanto a revelar mais uma data e por via do destino não conseguirem entregar o conteúdo nessa data que eles anunciaram. Então eles só falaram que vai sair no início de novembro. Então o início de novembro pode ser até o dia 15 de novembro, tá ligado? Então isso tudo me leva a crer que também a atualização do dia 11 de novembro, que seria aquela atualização que viria com os times, que viria com o MyClub e também será adiada, né, rapaziada? Isso me leva a crer que isso também deve acontecer. E tem pessoas acreditando que essa atualização corretiva vai ser mudada para o dia 11 de novembro e a atualização do dia 11 de novembro vai ser colocada lá para o final do mês, né, cara? Isso realmente é foda, né, mano? Porque faltava quase uma semana, faltava menos de uma semana para termos esse pé de corretivo chegando, né, mano? E nós vermos, enfim, se o jogo foi corrigido, se o jogo foi melhorado, como realmente deve, como necessita ser. Mas, infelizmente, teremos que esperar mais alguns dias para isso acontecer. E agora, para nós recebermos o primeiro modo oficial do jogo, isso vai demorar ainda mais, né, cara? Ainda mais do que demoraria. É claro, pode acontecer que eles ainda liberem no dia 11 de novembro, porque eles só falaram sobre a versão 0.9.1, que é a versão corretiva que estava marcada para sair no dia 28 de outubro. Eles não falaram sobre a versão do dia 11 de novembro, né, rapaziada? Então pode ser que ela, sim, seja mantida para o mesmo dia, coisa que eu acho muito difícil de acontecer, mas é uma possibilidade, né, cara? E se eles adiarem também, essa atualização vai ficar ainda mais cansativo, porque eu, sinceramente, não abro Wii Fútbol para nada, porque eu não tenho paciência para ficar jogando naqueles eventos que eles colocam, eu não tenho paciência para jogar esse jogo. Pelo menos se tivesse algum modo que nos divertisse fora a gameplay, mano, e talvez eu insistiria um pouco mais no jogo, mas não está dando, cara. Imagine eu, que sou criador de conteúdo, que jogo pés há anos, e aí continuo insistindo nesse jogo, não estou tendo paciência. Imagine quem já largou de mão, tá ligado? Então, realmente, quando vocês têm que correr com esse trabalho, não pode insistir muito mais, não pode demorar muito mais para colocar esses conteúdos, porque a galera já está perdendo a paciência. Cada dia que entra no jogo é uma decepção nova. Então, cara, eles têm que lançar essa correção o mais rápido possível, e que essa correção corrija o jogo, porque se eles causarem toda essa euforia, essa expectativa, ficar de ano na atualização, só faz pensar ainda mais a comunidade que vai ter correções, que o jogo vai, enfim, ser melhorado. E se sair essa bosta dessa atualização e o jogo não for corrigido, cara, esquece, mano, a galera vai largar de vez, né, cara? A galera que não largou ainda, que é uma pequena porcentagem de dinheiro para vocês, que cerca de 20% do público que jogava o PES 2021. Mas aí, o que você acha, né, rapaziada? Você está com boas expectativas para essa atualização? Ou você já desistiu de vez? Você já não tem mais expectativa nenhuma quando se trata de Konami, né, cara? Deixa aqui nos comentários o que você espera dessa atualização. Bom, rapaziada, o vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham curtido. Lembrando, clica no gostei aqui abaixo, se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhuma informação do que sairão nos próximos dias de FIFA, de futbol, e também me segue na Booyah, que está aqui no primeiro link na descrição. Me segue lá, que lá tem live todos os dias, jogando muitos jogos, não só PES e FIFA, e a gente bate um papo e uma resenha muito bacana por lá, cara. Então, se você não tem uma conta lá, cria lá, e me segue lá, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, fechou? Ficando por aqui, rapaziada, até a próxima, e... falou! Falou!